Uma coisa que me chama bastante atenção no seu trabalho é como 90% das fotos, as pessoas estão sempre olhando pra sua câmera. E aí o que me chama atenção? Me chama atenção porque você falou que gosta das minhas fotos, você falou distraídos, né? Mas eu vou trazer pro meu vocabulário, espontâneos. Você disse que gosta do meu trabalho, que é muito mais espontâneo. Só que a primeira coisa que eu abro o seu perfil e vejo são fotografias onde todos olham pra câmera. A coisa tá um pouco desconexa. Você gosta de uma coisa e você faz outra. É muito louco, porque esse é o primeiro ponto. Porque assim, quando eu olho pro seu trabalho, eu acho que a parte técnica, você tem bastante coisa pra melhorar a parte técnica, sabe? A parte técnica é o quê? Luz, composição, direção de pessoas, posicionamento, momento decisivo. Tem vários pontos de melhoria. Mas o primeiro ponto que me chama mais atenção é aquilo que você me falou. Pô, parabéns, Kunz, eu gosto muito do seu trabalho espontâneo. Aí eu olho, só faz foto. É mais ou menos como eu ser vegano e falar assim, nossa, eu adoro a sua comida com carne, mas eu sou vegano. Pareceu estranho, né? Então, cara, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria te trazer. Você reparou que no seu perfil, na sua maioria... Posso mostrar? Pode. Você reparou que na sua grande maioria, nessas fotos, no seu perfil, as pessoas estão sempre olhando pra câmera? Você tinha reparado? Uhum. Ó, vou subir aqui, ó. Pegar as primeiras, tá? Pra não ser... Ah, o Kunz escolheu. Não. Câmera, 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 câmera. Aqui não é câmera, mas, pô, ela tá cavalgando, né? Daí, se você cavalgar e olhar pra câmera ainda é muita loucura. Aí seria muito... Mas olha, 90%, ó, tá vendo? Aqui não. De novo, uma não. Aqui a segunda, mas o moleque tá olhando também. E o moleque tá olhando também. Então, de novo, ó. Então, assim, você já tinha reparado nisso? Um pouco. E por que que você faz isso? Assim, as fotos no estúdio, por exemplo, as fotos infantis. Agora eu aumentei o estúdio recentemente, tem uma semana. Mas antes, por exemplo, um cenário muito, muito pequeno, não tem muito o que fazer, não tem muito como distrair, deixar a criança correr, andar dentro do estúdio, não. E eu faço muito mais de estúdio, entendeu? Assim, no externo a gente consegue fazer mais isso, aquela foto sem o olhar direto na câmera, né? Mas, no geral, são assim. Mesmo as externas, tem algumas questões. É, exatamente. As primeiras, as primeiras, as três são todas externas. Ó, eu não acho que estúdio não muda nada. Se estúdio, assim, deixar a criança correr, deixar... Isso não é fazer foto espontânea, na minha opinião. Não? Não. Se você deixar a criança correr, você não consegue fazer uma boa foto. Você só vai correr atrás dela. Vai aparecer um pato correndo atrás dela. Você já aconteceu isso? Você fica correndo atrás da criança, correndo atrás... Cara, não se corre atrás de criança pra fotografar. Senão ela vai achar que você tá brincando de pega-pega. E ela cada vez vai fugir. Mas não é assim que se fotografa criança. Fotografar criança, você tem que dirigir. Você tem que convencer ela a fazer algo aonde você quer. Numa boa luz, numa boa composição. Porque senão só corre atrás da criança. E aí você só tem foto dela correndo. Meio de costa, meio de lado. Foco ruim, luz ruim, composição ruim. É difícil acertar uma boa foto com a criança brincando de pega-pega, fugindo de você, né? Então, assim, deixar a criança solta não quer dizer que você consegue espontaneidade. Você consegue fazer uma foto muito espontânea com a criança no colo da mãe, na colo do pai, no colo deles. Dirigindo as pessoas. Ou seja, jogando as ações pra que você consiga fotografar as reações. Por exemplo, se você é fotografando no sofá de casa de alguém, ou se esse sofá está no seu estúdio, não importa. Será que as pessoas não... O pai e a mãe não brincam com a criança de forma muito espontânea e legal no sofá da casa deles? Eu fico imaginando um pai deitado no sofá, a criança em cima, brincando com ele, brincando de cavalinho, brincando de não sei o quê, brincando... Meu Deus, eu não sou pai, tá? Então, eu não tenho tantas ideias assim. Mas sou filho, né? Então, fui filho, sou filho, então... Então, assim, qual seria a sua dica pra, vamos dizer assim, eu mudar um pouco esse estilo de fotografia? Tipo assim, a abordagem ao cliente pra... Porque, vamos dizer assim, isso é uma coisa minha, do meu estilo fotográfico, Porém, o cliente também tem um certo estilo tradicional. O cliente não entende isso, né? Vamos dizer assim, dessa maneira. Às vezes, nem eu não entendo que trabalho com isso. Exatamente, aí é que tá. Porque você atrai o cliente que você quer. Nunca a culpa é do cliente, sempre a culpa é sua. Essa era a minha pergunta... Primeiro, eu pergunto pra você. Você tem certeza que é isso que você quer? Porque se você quiser esse tipo de fotografia, você tem que aprender a fazer. A pessoa quer contratar você porque ela olha pra suas fotos e diz, tá bom, é isso que eu quero. Não quer dizer que ela não quer uma coisa melhor. Não quer dizer que ela não quer outras coisas. Só que, ó... Ah, mas o cliente não entende. O seu cliente não entende. Porque tem cliente que entende pra caramba de fotografia. Só que o cliente que entende pra caramba de fotografia e que entende fotografia espontânea, ele nem olha, com todo respeito, ele nem olha pro seu perfil. Porque ele olha e diz, não, não é isso que eu quero. Ele não tô dizendo que é ruim ou não. É só não é o estilo do cara. É porque ele não é o estilo do cara. Exatamente. Ele vai procurar outra coisa. Ele vai procurar, ele vai procurar outro fotógrafo. Outra fotógrafa que faça isso muito bem feito. Então, na verdade, a gente... O fotógrafo tem uma... A gente tende a culpar o cliente sempre. Mas, na verdade, a culpa sempre é da gente. Então, o que acontece? O que você precisa fazer? Vamos lá, eu vou te ajudar agora. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa entender. É isso que você quer? Eu acho que é. Por que eu acho que é? Pelas suas fotos? Não. Pelo aquilo que você me falou. Ou seja, se você tá acompanhando o trabalho do Kunz, e gostando do trabalho do Kunz, é porque o meu trabalho tá te chamando a atenção. Quer dizer que... Hum, você tá gostando desse tipo de fotografia. Ó a minha leitura. Vê se tu acompanha comigo. Se você olhasse pro meu trabalho e não gostasse de foto espontânea, você não estaria aqui. Você nem me seguiria. Você olhar pra isso e dizer assim, coisa mais feia. E deixaria de seguir. E seguiria a sua vida sem o Kunz. Agora você segue. Você olha. Você entrou numa live. É, faz. Assim, lá no fundo da minha cabeça, eu penso. Ela deve gostar disso. Agora, então, você gosta. Beleza. Segundo a minha teoria, tá? Depois você identifica o que você gosta ou não. Parece que você gosta. Agora. Perfeito. Número dois. Agora você precisa aprender a fazer aquilo que você gosta. Esse é o passo mais complexo. Aprender a fazer. Como é que a gente aprende a fazer? Técnica. É puramente técnica. Puramente técnica. O problema é que a maioria dos fotógrafos olham e tentam replicar sem aprender a técnica. Ah, vou tentar fazer. Vou botar as crianças pra correr e vou fazer umas fotos. Pé. Por isso que não consegue. Ah, mas eu vou fazer... Aí não dá certo. Aí, pé. Por isso que não consegue. Não é porque é difícil. É porque, naturalmente, a gente tenta da forma errada. Entende? Então, você vai ter que aprender técnica de direção de pessoas. Tá? Técnica de direção de pessoas. Que, pra conseguir uma direção de pessoas, você vai ter que passar pela técnica de posicionamento. Saber posar as pessoas. Né? E aí, você ir dirigindo essas pessoas pra... Você entender que, por exemplo, o que eu te falei. Você consegue ter fotos espontâneas num estúdio. Você senta o pai no chão. Você senta a mãe no chão. Larga a criança ali. Começa a sugerir algumas brincadeiras. Você começa a ter fotos espontâneas. Ou, pelo menos, espontaneidade. Ali. Só com o pai. Só com a mãe. Só que você precisa entender como conquistar isso. Como você fala com o pai. Como você fala com a mãe. Como você fala com a criança. Inclusive... Inclusive... Tchau.